Presidente, eu saio daqui com uma preocupação muito grande Eu venho lá do Guarulhos da Corte Eu saio daqui muito preocupado Eu nunca levantei duas horas da manhã pra ver um homem Eu vi o senhor chegando nos seus cavalos Com o chapéu na mão Eu me enriquei pela primeira vez do meu homem Eu quero tirar uma foto Tira foto minha com ele Tá casado, cara? É, 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 é... Você tá dormindo de pijama ou de bebidão? Eu quero tirar uma foto Presidente Bolsonaro Eu fico até três horas da manhã trabalhando pra você e quero tirar uma foto Presidente Bolsonaro Presidente Bolsonaro Tira uma foto aqui com ele Você tá emagrecendo? Na verdade ele tá comendo demais, o Presidente Sigim Brasília Ele derrubou, ele derrubou lá no CTG Ele quase acabou ontem lá com um boi lá sozinho, viu? Mas brigou, brigou O que é o CTG? Você gostou do grosso esse? Vem funcionar pro senhor, Presidente Presidente? Vem, amor É muito importante, diz não a PL 399 O que é a PL? A maconha Não podemos liberar Isso é do parlamento chegar pra mim, o Beto Engraçado, é maconha pode, cloroquina não pode É, nós não, o Beto Eu saio de casa tomei ivermectina Hoje tava pra ser, uma comissão ia ser aberta da PL 399 O Edu Cabral até mandou pra gente aí Sim, ele também mudou É E... A esquerda você pega uma oportunidade pra querer liberar as drogas Mas ivermectina faz mal, né? Você vai lá Maconha e cocaína faz bem, você não é? Você vai estar aqui de Embarra do Corte do Maranhão Conseguiu, Fábio? Eu vou estar aqui de Embarra do Corte do Maranhão Essa semana, se não me engano Me deu o dia que eu quero ir lá fazer a conversa Eu nem sei onde vai ser Alguém sabe onde vai ser, Barra do Corte É Barra do Corte Uma relação da ponte entre Piauí e Maranhão É no Piauí ou no Maranhão? O que é demais? Eita Barra do Corte é Maranhão São Pedro dos Crentes também é Maranhão Se eu vou perto, eu vou até São Pedro dos Crentes Não, parceiro Não, parceiro Não, parceiro Não, parceiro Vamos lá Bota domingo no Rio Presidente, eu venho pela parte da cultura Nem todo artista é esquerdista Temos muitos que são Eu sou prova viva Estou batendo de frente há 30 anos Acabou a festa da leroneira Nunca peguei leroneira Eu sou um caso à parte Nunca peguei leroneira Não, mas leroneira para quem é o artista Sim, incentivo Teve aquela live falida aí dos artistas Não sei se estão fazendo Quantos deslikes já estão em 70 mil Então nós vamos fazer o sarau cultural Só artistas de direita Para edificar Usando a arte para edificar E formar indivíduos melhores E queremos aula de OSPB E Morais Cívica de novo E faz parte E muda a história das crianças